Imagina o de Megami ou de mil e cem Invadi nos baile, as parties de boy também As partes se joga mesmo, pois sabe que o voucher vem Hoje eu tô com o Vitor Bybee, um combo e o de neném Ostentação, fora do normal Tô lembrando hoje, ontem, sem nenhum real Superação, empresarial Deus guiando os lucros, tá da hora, tá legal Ops, 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 os pretos chave chegou Troquei a baiana suja por um lindo motor Sou VM, Vila, Ed, Vila, Clara, Senhor Sempre desabilitado, bom exemplo eu não sou Ops, 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 os pretos chave chegou Troquei a baiana suja por um lindo motor Sou VM, Vila, Ed, Vila, Clara, Senhor Sempre desabilitado, bom exemplo eu não sou Lembro que já fui sofrido de poucos amigos Mas tinha motivos pra sorrir É que minha fé em Cristo abriu meus caminhos E nunca me deixou cair E se eu cair, ele que me levanta Pois os humilhados também alcança O jogo virou hoje, eu não passo mais vergonha Pede o que quiser beber, a noite é uma criança E pra bandida desce uma Royal Salou Avisa o gerente, traz tudo o que ela pedir Vai no toque da minha, eu vou que é azul De bufalo, dá bubom enquanto eu bolo ruim Abre o teto e joga no modo automático Sente o cheiro do skunk aromático Falo de férias, ela mostra o entusiasmo Partiu Ilha Bela, hoje eu tô o claco Aceita que dói menos ver eu sair do veneno Quantos anos nesse sofrimento? Hoje eu forgo porque eu tenho mais a luta E meu talento traz sentido pra tudo que agora eu tô vivendo Segue a liderança, pra quem sonha não existe distância Com constância se busca alcança Tô de um dia vindo no garimpe E agora o gatilho é triplica as finanças Investi nos plaques, em NFTs Comprei mais macaquinho do que o menino Ney Velas, Tim, Pim, Bapê E nem se cês correr Vão conseguir chegar aonde eu cheguei Já que meu primeiro milhão eu vou fazer esse ano E no próximo eu já vou tá fazendo 20 Com a mente a milhão Executando os planos E quem tirou de vagabundo eu duvido que hoje duvide Já que meu primeiro milhão eu vou fazer esse ano E no próximo eu já vou tá fazendo 20 Com a mente a milhão Executando os planos E quem tirou de vagabundo eu duvido que hoje duvide Ups, oh, os pretos chave chegou Troquei a baiana suja por um lindo motor Sou VM, Vila, é de Vila Clara, senhor Sempre desabilitado, bom exemplo eu não sou Ups, oh, os pretos chave chegou Troquei a baiana suja por um lindo motor Sou VM, Vila, é de Vila Clara, senhor Sempre desabilitado, bom exemplo eu não sou Baixada é capital, licença que é mil grau Respeito não é de hoje, aqui o fã é que é original Na consideração, não falta gratidão Um salve ao presidente, tá sem falta de opção O time tá pesado, com nós só atacante Se precisar mudar eu jogo até de centroavante Na zaga tá tranquilo, subiu, mato no peito Geral tá consciente que é pra nós fazer bem Foco, força, fé, interação E as paredes sem reboque é a principal motivação Eu desejei ser um tostão, eu fiz não foi em vão Que eu tô com o jacaré pra cada ocasião Foco, força, fé, interação E as paredes sem reboque é a principal motivação Eu desejei ser um tostão, eu fiz não foi em vão Que eu tô com o jacaré pra cada ocasião